Estamos de volta com o Vermais. Obrigada pela sua companhia. O programa está procurando, sabe o quê? O melhor hambúrguer de todos os tempos, ever! Então, se você faz ou conhece alguém que prepara, nos ajude a encontrar essa pessoa. Porque o Vermais está promovendo esse super delicioso concurso e quer conhecer o melhor hambúrguer da nossa região. Pra participar é muito fácil. Manda sua receita pro nosso e-mail. Tá aqui na sua tela, ó. Vermaisitajai.com.br e participe, gente. Nós vamos selecionar as três melhores receitas que vão participar de workshops e depois da grande final aqui no programa. E olha, as inscrições vão até o dia 29, tá, gente? De setembro, que hoje é dia 20. É isso? Então tem só nove dias pra você correr se inscrever pra participar.